Em Bagé, no Rio Grande do Sul, pesquisadores da Ematé constatam uma melhora na saúde dos cordeiros nos dias frios e secos. O que não era comum. Foi observado que as baixas temperaturas têm favorecido para afastar as verminoses e outras complicações. Mas, claro, é preciso atenção redobrada aos cuidados com os animais nessa época do ano. Vamos saber mais com o Gustavo Veloso, presidente da Associação Baense dos Criadores de Ovinos a Abaco. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Tudo bom por aí? É um período, realmente, de muito zelo do produtor, porque essa variação da temperatura, ela impacta, claro, os mais novos, que podem realmente terem problemas de saúde, justamente devido a essa mistura do seco com frio. Então, é bom sempre o produtor ficar em alerta, né? Mas vocês detectaram que em alguma etapa desse crescimento, ela acaba até afastando as verminoses dos animais. Fábio, tu sabe que nós íamos aí de um verão seco e um outono e entrada de inverno aí com muita chuva no Rio Grande do Sul, que prejudicou muito o manejo e a parte sanitária dos ovinos. E no que encerrou essa sequência de chuvas, onde aconteceu todas essas calamidades que ainda o Rio Grande do Sul está se recuperando, aí entrou uma sequência de geadas. Tivemos aí temperaturas abaixo de zero durante vários dias. Então, tanto para os ovinos, também foi um desafio muito grande atravessar esses 400, 500 milímetros em 30 dias e depois uma sequência de geadas. Então, hoje o Rio Grande do Sul está com as pastagens bastante, com uma capacidade produtiva muito baixa em função da chuva e depois do frio intenso. Então, a recém agora, três, quatro dias para cá, que começou o clima a nos ajudar um pouco. Aí aumentou um pouco a temperatura e, enfim, já começa uma pequena recuperação no crescimento das pastagens de inverno. E o ovinos sentiu muito todo esse excesso de chuva e depois o frio. E para as ovelhas gestantes, é muito importante esse período aí, o cuidado com a parte nutricional e sanitária desses animais, para poderem produzir um cordeiro forte e nascer com mais peso e, com isso, ter uma alta taxa de sobrevivência dos mesmos. Entendo. Agora, Gustavo, é importante a gente também trazer que a falta de pastagens, justamente devido às chuvas, ficou limitado essa circulação do rebanho pelo campo. Isso, de uma certa forma, também gera consequências à saúde corporal, né? Exatamente. Nós não passamos o problema que a Argentina passou com a neve, né? Na Argentina, eles tiveram um problema grave com essas tempestades de neve que perderam muitos animais. Nós aqui, acredito que não tenhamos perdido tanto como eles, mas também tivemos um prejuízo muito grande e estamos tendo a recém. Agora, aparentemente, parece que a situação começa a normalizar, né? Então, é um desafio muito grande para o produtor de ovino e, então, de ter esse cuidado redobrado, aumentou as despesas também da propriedade, porque se gastou mais em alimentação, em suplementação para esses animais, para poderem terem uma condição sanitária e nutricional adequada para poderem gestar esses cordeiros e porque estamos em pleno período de nascimento dos cordeiros. Então, agora, esse período frio até favorece o nascimento dos cordeiros. Eles, estando em boa sanidade, em bom peso, não teríamos problema, porque o que mais dá problema de morte é pela pneumonia. E no período seco, não tendo pneumonia, pode estar frio, mas não tendo umidade, não teria tanto problema, porque a umidade é o que nos dá mais problema, quando chove, com frio, né? E nesse caso, vocês também puderam observar que, claro, a questão da temperatura gera problemas respiratórios, no caso, a pneumonia, uma bronco-pneumonia também. Agora, nós temos uma situação que é muito importante, é nesse manejo, nessa retirada dos animais de ambiente, que é preciso também ter muito cuidado, porque a gente acha que não, mas é uma saúde frágil, uma debilidade que pode acontecer só nesse transporte dos animais de um local para outro, né? Exatamente, Fábio. Então, o produtor tem que estar com cuidado redobrado aí, com esses animais, com a mudança de alimentação, mudança de ambiente, enfim, tem que ter... É um período de muita atenção aí nas propriedades, e inclusive com os predadores. Nós estamos com alguns problemas sérios aí, com predadores também, que atacam os cordeiros. Então, é importante trazer para o redor das casas, trazer para lugares seguros e usar medidas de manejo aí para poder ter o maior número de animais de cordeiros desmamados e com um bom peso de desmame. Gustavo, não custa nada a gente ressaltar também que a boa higiene no local de criação é essencial para que você tenha realmente animais sadios, fortes, né? E com uma boa, vamos dizer assim, uma boa carcaça, vamos dizer, uma boa estrutura corporal, né? Exatamente. Hoje o produtor está muito preocupado em função da valorização da carne de cordeiro e da carne ovina, que hoje está muito procurada e inclusive hoje aqui no estado do Rio Grande do Sul a procura é muito grande tanto para animais adultos como animais jovens e gordos para abate. Então, com essa valorização, hoje o produtor se preocupa muito em cuidar esse cordeiro e ter um melhor resultado com esses animais. Então, ele procura ter um manejo adequado nas pastagens, dar umas condições, melhores condições nutricionais e sanitárias para esses animais chegarem ao peso adequado de abate, com melhor acabamento, enfim. Então, é um conjunto de fatores que é o manejo durante o ano todo que é o que reflete no resultado final, né? É isso. Então, muito obrigado por nos receber essa tarde e trazer essas informações importantes porque vocês continuam monitorando os produtores, isso é muito importante, esse apoio técnico, né? No tete-a-tete com esses produtores, com esses criadores de ovinos para que realmente possa garantir, então, uma boa produtividade, né? Animais cada vez mais sadios e colocados aí no mercado de uma forma que dê retorno para todo o setor, ainda mais aí no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, então, pela atenção. Um bom fim de semana. Muito obrigado, Fábio. Um grande abraço. Um bom fim de semana. Obrigado, Fábio. Obrigado.